Bom, vamos a mais um. Esse aqui é bem complicado. No eneágono regular estrelado da figura seguinte, que eneágono estrelado é esse? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Esse é o eneágono regular estrelado. Um dos ângulos não pode ser medido entre seus lados ou seus prolongamentos. Assinale-o. Então, dentre todos esses ângulos aqui, tem um que a gente não consegue obter, ou prolongando os lados ou medindo os próprios ângulos. Então, a gente tem que ver o que a gente vai conseguir obter. 20, 30, 40, 60 ou 80. Vou jogar aqui para cima. E é aquele ângulo que eu consegui obter, eu vou riscar ele. Está bom? Então, vamos lá. A gente tem um eneágono regular. Como ele é um eneágono regular, quer dizer que todos os nove ângulos são iguais, está certo? E a gente tem uma relação que nos dá a medida de cada ângulo desse eneágono. A gente sabe o seguinte, que um triângulo, a soma é 180, em um triângulo que tem três lados. Então, uma figura que tem quatro lados, assim, ela vai ter dois triângulos, está vendo? Então, ela vai ter duas vezes 180, então vai dar 360 graus. Exemplo, um quadrado, não é? Se a figura tem cinco lados, ela vai ter três triângulos nela. Então, para cada triângulo que eu aumento, eu aumento 180 graus. Seguindo esse raciocínio, o que a gente vai perceber, né, que vai dar a soma dos ângulos internos de um eneágono? Então, note assim, o triângulo tem 180 por natureza. Para cada lado que eu aumento, eu aumento 180 graus, né? Então, o que a gente tem? Eu vou fazer uma conta com esse 180. Aí, se a figura tem quatro, deu 360, então eu vou multiplicar por dois. Se a figura deu cinco, virou 540, vou multiplicar por três. Então, por isso que é n menos dois, ó. Isso aqui é a fórmula da soma dos ângulos internos, né, de um polígono, tá? Bom, como é nove, então vai ser nove menos dois, isso aqui vai dar sete. Sete vezes 180 é setecentos, quinhentos e sessenta, mil duzentos e sessenta graus. Então, aqui vão ser mil duzentos e sessenta graus. E aí, como ele é regular, então basta eu dividir por nove, né, para saber qual é o ângulo, qual é a medida do ângulo interno aqui, ó, cada um deles. Fazendo de cabeça aqui, ó, mil duzentos e sessenta dividido por nove, 140 graus. Tá, então, a gente tem que cada ângulo aqui vale 140 graus. Então, eu vou escrever aqui, esse aqui em particular vai valer 140 graus, tá bom? Muito bem, 140 não dá para marcar ainda, né, mas não tem problema não. A partir dele, agora a gente vai fazer um monte de conclusões. Então, vejamos aqui, ó, se esse ângulo é 140, e estamos falando de um eneágono regular, todos esses lados têm a mesma medida. Se todos esses lados têm a mesma medida, então, aqui existe uma série de simetrias dentro desse círculo, que a gente pode trabalhar. Em particular, ó, então, isso aqui tem que ter uma simetria perfeita, ou seja, esse triângulo aqui, ele tem que ser equilátero. Assim como esse aqui, também tem que ser equilátero, assim como esse aqui, ó. Então, esses três triângulos têm que ser equilátero. Logo, eu consigo aqui dentro deles obter um ângulo de sessenta graus, que é esse aqui, tá vendo? Então, como eu consigo obter um ângulo de sessenta, já vou jogar fora esse sessenta aqui, tá bom? Então, eu vou colocar de outra cor aqui, ó, que é para não misturar. Então, esse ângulo aqui, sessenta graus. Muito bem. Então, já eliminamos o fato de sessenta, porque eu já obtive ele. Quem mais que eu vou conseguir achar aqui, ó? Bom, se esse cara é sessenta e esse aqui é cento e quarenta, porque é o mesmo ângulo lá do eneágono, em particular, esse cara aqui dentro também é cento e quarenta. Daí, ó, ali a gente tem essa figura aqui, ó. Tá vendo? Aonde aqui em cima é sessenta e aonde aqui embaixo é cento e quarenta. Como aqui está rolando uma simetria perfeita, então, esses dois caras têm que ser o mesmo valor, né? Bom, sessenta com cento e quarenta é duzentos. Para dar os trezentos e sessenta graus aqui dentro desse quadrilátero, falta cento e sessenta. Então, quer dizer que cada um desses ângulos vale oitenta graus. Então, eu também consigo obter um oitenta aqui dentro. Ou seja, ó, já posso riscar aquele oitenta ali. Bom, então, vamos limpar aqui um pouquinho. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. O sessenta é o pretinho, então, vou riscar de pretinho. Aí, eu vou colocar um ângulo verde para ser oitenta. Senão, vai ter muita coisa embaçada aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é oitenta, tá? Bom, já achamos aqueles dois. Agora, vamos em busca do quarenta, do trinta ou do vinte. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Agora, eu vou olhar... Vamos ver se a gente consegue olhar por aqui, ó, para esse triângulo, por exemplo. Aqui é sessenta e aqui é oitenta no verde, né? Então, aqui a gente tem cento e quarenta graus, ó. Somando esse com esse. Quer dizer que esse ângulo aqui é de quarenta. Opa! Se esse ângulo é de quarenta aqui, ó. Então, quer dizer que eu consigo obter o quarenta graus. Então, eu vou riscar ele já, já. Vamos colocar ele de azul claro. Ó, então, esse ângulo aqui é quarenta. Como eu consegui obter ele, vamos riscar aqui. Bom, agora está faltando trinta e vinte. Ó, vamos ver se a gente tem algum outro ângulo aqui para trabalhar. Sessenta aqui, esse aqui já tem, esse já tem, esse já tem. Aqui também é quarenta, né? Ah, é. Poderia ser por aqui, ó. Porque como aqui é cento e quarenta, então, esse aqui tem que ser quarenta. Tá certo, os suplementares, ó. Tá, então, esse aqui também, como aqui é quarenta e quarenta dá oitenta. Então, nesse triângulo aqui, ó, vai ficar um pouco pixelado porque eu dei um zoom muito grande, tá? Ó, olha nesse triângulo aqui, ó. Nesse ângulo aqui de cima, então, ele é cem, né? Porque a gente vai ter dois quarentas aqui embaixo, ó. Tá vendo? Mas o ângulo de cem ele não pediu para analisar. E aí, a gente já achou todos os ângulos possíveis de serem formados pelos seus lados. Tá faltando agora analisar prolongamento. Bom, então, vamos ver aonde que eu vou prolongar. Eu posso prolongar isso aqui de vários jeitos. Quem sabe eu dou a sorte de escolher o certo. Eu vou prolongar esse lado e vou prolongar esse outro aqui, ó. Ah, então, tem que prolongar ele um pouquinho mais ali, né? Tá vendo? Prolonguei esses dois. Opa, amarelo não, azul. E aí, o que a gente vai ter? Bom, prolongando isso daqui. Aí, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Que eu vou colocar de cor de rosa, ó. Este, esse e esse, ó. Tá certo? Então, eu vou enxergar esse triângulo aqui. Sendo assim, então, eu vou até arrumar ele aqui, ó. Vou pegar ele só daqui para frente e jogar lá para cima. E vou fazer a mesma coisa aqui. Sim, é um exercício bem abstrato, né? Mas, é um exercício que a gente está aqui para resolver. Bom, então, nesse triângulo azul, quais são os ângulos que eu já tenho nele aqui, ó? Este ângulo é 60, né? Que é esse mesmo ângulo aqui. Este ângulo aqui é o mesmo que este ângulo aqui. Que é o mesmo que este ângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, esse ângulo aqui de baixo, ele remete a esse ângulo aqui. Esse ângulo verde, ele vale 80. Então, quer dizer que esse ângulo rosa aqui, ó, ele tem que valer 100. Então, esse ângulo aqui embaixo, aqui ele vale 100 graus. E esse aqui vale 60. Ah, então, aqui, ó, a gente tem esse triângulo. Então, esse ângulo aqui em cima vai valer 20. Então, 20 graus eu consigo obter, ó. Então, o único ângulo que eu não consigo obter, que eu posso tentar aqui, à vontade, não vou conseguir, vai ser o de 30 graus. Tá certo? Esse aqui é um exercício bem mais complicado, né? Que a gente tem que fazer uma série de testes. Bom, pessoal, então é isso, tá? Resolvi aí bastante exercício para vocês. Espero que vocês tenham entendido e que tenham bagagem suficiente para fazer exercícios aí que tratam de arcos e ângulos dentro de uma circunferência, tudo bem? No mais, é isso, então. E um grande abraço. E um grande abraço.